Dizem que o DBD tem uma das comunidades mais tóxicas de todos os jogos, então curioso que eu sou, eu perguntei pro pessoal quais são as jogadas mais tóxicas do jogo. Pro meu TCC, claro, vamos começar das jogadas que são apenas um pouco chatinhas até aquelas que são passíveis de ban, então não tente em casa. Se você já jogou DBD, você provavelmente já foi campado por um buba. Os canibais, eles são muito apegados às suas vítimas e por isso eles gostam de admirá-las por perto. Com o passar do tempo, os devs tentaram separá-los das suas paixões, mas vocês sabem que o amor é forte demais, ele supera facilmente uma mecânica simples de anticamping. Pois é, o facecamp é quando o killer fica esfregando a carinha dele em você quando você tá enganchado, mas hoje em dia eles só ficam numa distância segura para não ativar o sistema de anticamping. Olha, eu entendo que ser campado deixa muita gente chateada, pois meio que você é impedido de jogar pelo resto da partida. Mas pra mim é quase uma medalha de honra, uma prova de amor do killer pro sobrevivente. Pode ser chato, mas tem coisa pior. Como por exemplo, deixar os sobreviventes no chão para morrer os quatro. Essa eu tenho que concordar que é meio irritante, já que demoram 240 segundos pra um sobrevivente sangrar até a morte. São quatro foco em minutos. Dá tempo de você ir lá fazer o seu miojão, cortar, espremer laranjas, comer e ainda sobram dois minutos pra você ficar no TikTok enquanto o killer tá lá sambando em cima do seu pré-cadáver. Pré-cadáver, pois você ainda não morreu. Por dentro sim, mas no jogo não. E antes que você se pergunte, não. Tecnicamente, fazer isso não é banível, já que ele não está segurando a partida de refém de uma forma que, sei lá, Adriano do Trigem seguraria. Pois com quatro minutos, a barrinha acaba e você vai morrer, mas ainda assim eu entendo se você ficar chateado. É, eu sei, você pode quitar da partida, mas se você já tiver tomado timeout algumas outras vezes, você não vai querer tomar outro. Pois com vários timeouts seguidos, você pode ficar dias e até uma semana sem poder jogar. Ah, e tem algumas jogadas clássicas que não podem faltar aqui, então eu vou falar logo delas aqui cedinho. Como você está imaginando, times que sabotam gancho com ou sem no meter e aqueles SWFs de lanterninha são considerados tóxicos por muita gente. Mas eu acho que depende. Eu, por exemplo, eu prefiro jogar com um time desses que tá zoando, já que eles provavelmente não vão estar ruxando os genes. Pois aí você pode até tentar se divertir e counterar o jogo deles se você prestar bastante atenção. Dito isso, é claro que quem fica puto com essas jogadas tem os seus motivos e é super válido. Pois às vezes esses times estendem as partidas demais e você pode não ter as ferramentas ou a experiência pra lidar com eles. Aí mamou, né pai? O que me leva ao famoso Double Locker. Pois é, hoje em dia não é mais possível segurar um killer na partida com o Locker Save em dupla. Mas antigamente, dois brothers poderiam ficar dando save até que um deles errasse, o que era raro, ou até que acabasse a bateria da lanterna. Tecnicamente, isso aí também não era banível, pois eles não vão segurar o assassino pra sempre. Ou alguém erra, ou a lanterna de alguém acaba e o killer vai colocar um brother no gancho. Mas ainda assim, se você não tinha Franklis, nascido na luz ou era um Trapper, era chato pra caralho ser um killer nesse momento. O que nos leva a uma coisa que eu achei super interessante. Eu vi gente comentando que Legion e Plague de Thanato, basicamente aquelas builds feitas para deixar o progresso dos geradores mais lentos, são considerados tóxicos por muitas pessoas. Olha, essas nem são as builds mais otimizadas pra esses killers, digamos assim. Tá longe de funcionar bem como funcionava antigamente, pós o nerf do Thanato. Os sobreviventes odeiam os jogadores de killer mais veteranos sem tem cringe e o tubo exclusões recomendam esse tipo de combinação o tempo inteiro, pois meio que funciona um pouquinho, mas não com Plaything no Legion Profits, me ajuda a te ajudar. E já que o pessoal falou que estender a partida é tóxico, não podemos esquecer então do Forever Freddy. Ele se aproveitava do seu mundo de sonho, a dons quebrados e o fato de que os sobreviventes não conseguiam acertar skill checks do arruinar antigo pra fazer uma partida durar uma eternidade. Se eu não me engano, naquela época não tinha punição pra sair da partida ainda. Mas não deixa de ser chato do mesmo jeito, bote aí partidas de 30 minutos facinho com essa combinação, o terror dos sobreviventes solo. O que naturalmente nos leva pro cavaleiro e principalmente a Adriana do Trigem. Se o Forever Freddy era ruim, o cavaleiro do Trigem era pior, e se o cavaleiro era ruim, a Adriana do Trigem era ainda pior. Figurar os últimos geradores mais próximos é uma estratégia padrão mais antiga que o loop provavelmente. Porém, existem assassinos que fazem isso melhor do que outros, até o Trapper, ele é bem decente no Trigem devido as suas armadilhas. Porém, o Brodick segurava partidas por uma hora até elas caírem, e ele leva o prêmio de chatão do ano, bicho. Segurar uma partida por mais de meia hora é demais, bicho. Principalmente se você tá sozinho, é mais fácil deixar o que ele te matar mesmo. Aí ele vai ver que você quer sair da partida, e ele vai te deixar de slug por 4 minutos. E é por isso que eu te digo que o slug é melhor do que isso aí. O que são 4 minutos perto de 1 hora de partida chata, pois é. Mas você sabe o que eu acho interessante? É que isso aí se configura como segurar uma partida de refém. Tecnicamente, é banível sim, mas o Brodick fazia isso nunca foi banido. E ao menos a Adriana antiga, ela foi nerfada. Porém, agora ninguém mais quer jogar com ela. Interessante. Quando ela fazia Trigem gostoso, geral queria jogar com ela, né? Mas, enfim. E falando em segurar a partida, também é possível fazer isso no lado dos sobreviventes. Um bom exemplo disso era a RPD antiga, onde os Survivors poderiam subir no segundo andar da biblioteca. E com superação, motoca, bum totem exponencial, flip flop e muita cara de pau, era impossível do assassino enganchar os sobreviventes. E se ele não quisesse enganchar o sobrevivente, ele se levantava sozinho pra não morrer no chão. Bicho, essa estratégia é muito filho da puta. Isso funcionava, pois não tinham ganchos lá em cima da biblioteca. Então, o assassino tinha que andar demais até o gancho. E com essa build, o progresso da barrinha do sobrevivente subia rápido, o suficiente pra ele quase sempre escapar. Mesmo sem ninguém tankar hits, mas pode apostar que eles tankavam. Essa jogada não só é banível, como ela é quase um marco histórico da carreira do Sanhi, que segurou de refém jogadores que queriam segurar ele de refém. Genial! Um dos sobreviventes foi banido e o Sanhi também, então eu não recomendo reproduzir isso aí em casa. Existe também outra variação dessa build satânica, só que lá em Springwood, o mapa do Fred. Onde os sobreviventes precisam rezar pra entidade não colocar um porão na escola, pois você vai cair lá dentro. A build é a mesma que a anterior, flip-flop, breakout, superação, exponencial em algum dos sobreviventes, pois geralmente os caras fazem essa sacanagem em grupo e talvez até um soulguard também. A ideia é cair no porão da escola naquele corredor do meio que geralmente tem uma pallet. Como não tem ganchos dentro da escola, existe uma boa chance de você escapar sozinho. Mas novamente, pode acreditar que se for contra você, alguém ainda vai tankar. Esse tipo de jogada é mais chato do que aquelas pop-ups de sites que você assiste série pra não pagar o Netflix, que parando pra pensar é mais justo do que essa jogada, pois o brother tem que ser pago pelo trampo e o vírus dele foi feito pra infectar, né pai? Não, pera. Pois é, pelos comentários do pessoal, eles também acham tóxicos os times que ficam dando de cabeça seguidos, gente que dá te bag no portão, killer que faz cinzinho, mas dessas jogadas chatas mais benignas, a que me pega mais são os jogadores furtivos extremos. Sabe aquele brother que você não viu por um segundo na partida? Pois é, existe uma versão maligna satânica dele. Ele não escutou o tio bem e não usa os seus poderes com responsabilidade. Ele usa pra fazer gaslighting no killer em você também. O cara faz dois segundos de gerador e tira um minuto pra fazer o truque do desaparecimento. Se você ficar procurando, ele não vai fazer gen, mas se você moscar por um segundinho, ele vai terminar um deles. Esse brother geralmente estende partidas demais e é chatinho de enfrentar ele. Porém, ele está dentro das regras e não pode ser banido, pois você vai encontrar ele em menos de uma hora, eu acredito, ou ele vai fazer gerador o suficiente pra começar o endgame. Jogadores furtivos. No meu time, eles me deixam morrer. No outro time, eles viram um Roudini. Chatão, meu. Mas eu te amo. Um beijo na bundinha. Agora eu deixei o melhor ou o pior pro final. O famoso time. Sabe quando o killer se junta com o sobrevivente pra matar geral? Pois é, o sobrevivente dá sua localização pra ele, te dá body block e ainda te mete te bag quando o killer te pega. Dito isso, sendo advogado do diabo, em algumas partidas eu até entendo você entregar o sobrevivente, caso ele seja um daqueles furtivos malignos que ainda por cima não faz gen. E nem aquela claudete do vídeo mais famoso do Noob Tree, que não fez gen por 25 minutos enquanto ele lupava. Brincadeiras à parte, essa aqui também é banível. Fazer parceria com assassino e criar um complô pra matar o seu time pode te render um ban gostoso se a partida for gravada e mandada como ticket pra suporte. Então, se alguma dessas jogadas cuzonas for feita, bicho, eu recomendo que você grave, pois algumas delas são baníveis. Foi mal, mas eu precisava dizer isso num vídeo como esse. Então, eu não recomendo que você faça esse tipo de jogada, principalmente agora que a Behavior tá realmente banindo o Brothers Adoidado. E por último, eu deixei um comentário que mais reflete o meu pensamento. Pra mim, nada dentro do jogo é realmente tóxico. Pode até ser chato, insuportável e passível de ban. Mas tóxico mesmo é quando sai do jogo pra vida real. Quando você vai xingar até a quinta geração do Brother no pós-game chat. Quando você procura o Insta, a Live, ou deixa comentário xingando o cara em alguma dessas plataformas ou no perfil dele da Steam. Pois é, dito isso, a palavra tóxica já meio que perdeu o significado e tem Brother que usa ela pra descrever qualquer coisa que ele não gosta. Então, vai entender, né bicho? Eu acho que com o passar do tempo, eu tenho visto menos toxicidade real no DBD. Porém, nem tudo são flores. Os mapas do DBD estão ficando cada vez piores, como eu falo nesse vídeo. Mas, ao menos, nós estamos bem servidos com o Chuck, como eu falo nesse outro vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com os seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.